Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou, então eu vou roubar Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Beijou do lado errado, a boca é do outro lado Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou, então eu vou roubar Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Beijou do lado errado, a boca é do outro lado Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Minhoca, você é mesmo louco É pena de alguém, é, eu ando para trás E assim eu chamo a mim, vá, de fato sou capaz Sol que brilha no verão, lá ela nunca afundou Se indica a condição, e de novo vem o dom Só é pena de alguém, é, eu ando para trás E assim eu chamo a mim, vá, de fato sou capaz Sol que brilha no verão, lá ela nunca afundou Se indica a condição, e de novo vem o dom Dó é pena de alguém, é, eu ando para trás E assim eu chamo a mim, vá, de fato sou capaz Sol que brilha no verão, lá ela nunca afundou Se indica a condição, e de novo vem o dom Eu pentei a minha vida, eu ando para trás Amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele se escalcham Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele se escalcham Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele se escalcham Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu, mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu, mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu, mas tem muito medo é do gavião Cabeça, ombro, gê-lipé, gê-lipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gê-lipé, gê-lipé Cabeça, ombro, gê-lipé, gê-lipé Cabeça, ombro, gê-lipé, gê-lipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gélipé, gélipé Cabeça, ombro, gélipé, gélipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gélipé, gélipé Cabeça, ombro, gélipé Cabeça, ombro, gélipé Cabeça, ombro, gélipé Cai na rua do saco Ai, Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parará papá Vem de lá seu delegado E Francisco foi pra prisão Ai, Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parará papá Vem de lá seu delegado E Francisco foi pra prisão Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Pai, Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parará papá Tocando seu violão, parará papá Vem de lá seu delegado E Francisco foi pra prisão E Francisco foi pra prisão Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Pirulito que bate Pirulito que bate Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito Pirulito que já bateu Pirulito, pirulito Quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito Pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gostar dela sou eu Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá trilhar Com pedrinhas, com pedrinhas rebeliantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei meu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque tu roubaste o meu coração Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá trilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua, tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele, mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque, é porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Eu mandava, eu mandava, eu mandava, eu mandava Eu mandava, eu mandava, eu mandava, eu mandava